A pesca durante o período da Piracema é crime e quem for flagrado será preso, pagará multa e poderá perder o seguro defeso. A medida é para evitar o desequilíbrio ecológico nos rios durante o ciclo de reprodução dos peixes e todo pescador profissional sabe disso. Mas mesmo assim, ainda há aqueles que insistem na pesca ilegal. E é aí que a fiscalização entra em cena. Dessa vez, quatro pessoas foram presas praticando a pesca ilegal. O caso foi registrado próximo a Marabá. Qualidade conhecida como carrapato. Hoje foram apreendidos em torno de 300 quilos de peixe e em torno de 1.500 metros de redes. E no intuito de evitar que atitudes como desses pescadores se repitam, além do pescado e de seu material de trabalho apreendido, os pescadores pagarão preço por ignorar as normas da Piracema. Bom, as embarcações flagradas realizando pesca ilegal vão ser apreendidas junto com os equipamentos de pesca, os motores e o pescado. Os pescadores vão ser autuados por pesca ilegal e poderão ter o seu benefício cancelado.